Guerreiros, Guerreiros e Guerreiros Afusional Bom, faz tempo que eu não falo com vocês por vídeo Tá acontecendo muita coisa no Seu Afusional Tivemos mortes, vários guerreiros Mais do que nunca Aí tá, nós temos aí a situação Da PF E Ribeirão Preto que já foi resolvida Agora a questão de Guariba, estamos avaliando Aí informações que talvez vai se tornar masculino E Muitas coisas aconteceram, todos sabem que eu fiquei Afastado um tempo aí, pra cuidar da saúde Estou cuidando ainda Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia antes da cirurgia variável Então, estamos aqui cuidando da saúde Então, sexta-feira agora, pessoal Vamos fazer uma live Pra falar de tudo que tá acontecendo nessas duas semanas aí Estamos aí na contagem regressiva Semana que vem começa a contagem regressiva Dia 15 Nós temos que ter Esse projeto em mãos E aí sim, vai ser a hora da gente deliberar E ver se vai aceitar ou não E o que nós vamos fazer ou não, se não for bom Mas todo mundo viu os gestos que estão acontecendo aí Nossas duas semanas Acho que o governador Ele não ia ser inconsequente De devolver aquele bolachão pra mim Pra falar que não ia ser bom Então, espero sim que seja bom Que seja realmente a nossa libertação Nós possamos ter sim Um policial penal na secretaria Então, nós temos muita novidade pra conversar Então, nós temos uma hora marcada 20 horas Sexta-feira A nossa live aí Então, eu vou retornar toda semana Fazendo nossas lives Pra gente poder Sempre estar dialogando E mantendo todo mundo informado Estou oferecendo agora Pro CPP de Mongaguá Ontem a informação que chegou Sobre a questão lá Que foi um pouco mais séria Do que nós imaginávamos Estamos indo pra dar o apoio Pra categoria Acabamos de passar também Passamos outras unidades também E esse trabalho de base é importante Tá tendo aí um grupo novo Que criaram Dois grupão novo aí No WhatsApp Pessoal A gente quando se unir Tem que se unir É É muita coisa Muita coisa acontece no nosso meio E a nossa maior dificuldade Sempre é a união A unidade Nós não temos que olhar nada de ninguém Antes de terminar aqui Quero mandar um recado aí Pros Pros policiais penais da escolta De Mirandópolis 1 A gente soube aí também das denúncias E hoje à tarde Daqui a pouco O Givertão E o Edmar O pessoal nosso está chegando aí Na unidade E pessoal Sindicalismo de verdade Se faz na presença É Ouvindo as pessoas Inclusive Pedir pra fazer já um manual Do nosso jurídico Pra questão da diária Pra todo mundo saber Como funciona a diária Né Também A questão da garagem aí É só fazer uma nova garagem Não precisa Tirar E nem também Criar desunião Em questão de De uso de viatura De garagem Vamos Pessoal A questão agora Fundamental pra nós É a união Que nós devemos ter sempre Então o pessoal Da base Escolta Eu sou lotado aí Se alguns não conhecem Eu sou lotado aí Na P.U. de Mirandópolis Também já falei com Com o Caetano Diretor-geral Então eu acho que Quando tem algum problema Pessoal Nós temos que colocar O problema no chão E resolver o problema E resolver o problema E cada dia mais Tudo que acontece Conosco Que serve De aprendizado Ninguém é inimigo De ninguém aqui O policial penal Não é inimigo Do policial penal O policial penal Não é inimigo Do diretor de plantão Disciplina Do coordenador Do 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 diretor geral A polícia penal Vai nos trazer Nós temos que Corpo ativista E aprender sim A ter a humildade De resolver os problemas E é isso que nós fazemos sempre Pessoal É isso Então Sexta-feira Às 20 horas Nós estaremos aí Com a live Nossa semanal Se quiser mandar Seus perguntas aí Vamos falar do bônus Muita coisa Que tem pra vir E o mais importante Só vamos avançar Se nós estivermos Unidos e organizados Unidos e organizados Nós somos imbatíveis Tamo junto Foco na missão